Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeozinho de hoje eu vou ir lá comprar as duas primeiras moradoras do nosso viveiro, tá bom? Então, tô indo no centro agora, do pet shop, pegar minhas duas aves. Então, tô indo lá, vou pegar um priquitinho, dois priquitinho australiano, e ver se vai dar choca, né? Uma choquinha boa pra nós. Então, dá dedo no like, se inscreva no canal, e vai ter muita coisa do viveiro aí, beleza? Então, eu não vou gravar lá, porque o pessoal de lá pode ser que acha ruim, não sei. Vou tentar, se eu conseguir, eu trago pra vocês. Se não, fica aí com a soltura das aves, porque eu vou soltar elas hoje dentro do viveiro, meu amigo. O viveiro não tá pronto, vocês viram aí no vídeo passado. Quem não viu, corre lá pra ver, beleza? Vamos lá comprar a ave. Bom galera, comprei, tá aqui dentro da caixa, dois priquitinho australiano, né? Vou mostrar pra vocês soltando ele. Comprei aqui a comidinha. Aqui, eu comprei uma chocadeirinha, né? Que é pra gente ter muita cria, rapaz. Aqui é uma chocadeirinha, tá até o preço aqui, ó, foi 10 reais. Baratinho. Tá aí, ó. Chocadeirinha aí, ó, bacana. Comprei uma ninheira, que eu vou criar belga também. E aqui eu comprei o comedouro e o bebedouro deles, né? Aqui também, ó. Comedourozinho, bacana. 10 reais também, baratinho. E aqui eu comprei o bebedouro deles também. Tá aqui, ó. E agora eu vou montar lá dentro do viveiro, né? Colocar lá num lugarzinho bacana. Foi tudo baratinho. Tá tudo com preço aí. E é isso. Aqui, ó. Agora vamos fazer a soltura dos passagens. Beleza? Vamos lá fazer a soltura deles. E é isso. Os passagens daqui, eu vou abrir a caixa. Tirar esse aqui. E peraí que eu vou voltar com vocês e vou soltar eles. Olha, Leandro, mas tem que mudar lá no ferrinho, que não? Vou não ver assim, ó. O verde? O verde. Não cai. E aqui lá, Leandro, no pau? É o mim? É o mim, ó. Graças. Que isso, Leandro? Uh, meu Deus. Ui! Olha os bichinhos. Olha os bichinhos, Leandro. Já soltou? Já. Olha os bichinhos. Quer ver? Esse técnico não tá aí, galera, ó. Os passarinhos. Né? Os friquitinhos australianos. E tem mais, né, que vocês podem ver aí. Mas é porque... Minha irmã, ela empolgou. Porque ela viu os passarinhos aqui dentro do viveiro. E ela empolgou e quis comprar também. Eu acabei voltando com ela lá e a gente comprou, né? E eu coloquei mais essa galha aí no viveiro. Coloquei... Comprei também quatro peixinhos. Depois eu vou mostrar pra vocês. No próximo vídeo. Tá lá os peixinhos. Acho que não dá pra ver direito. Né? Coloquei mais uma galha. Coloquei... Aqui, ó. Coloquei as chocadeirinhas. Lá no fundo tem uma chocadeira de... Pra belga. Né? Que eu vou... Colocar uns dois belga aqui também. E é isso. Tá aí. Minha irmã comprou mais dois casais. Porém um... Um é filhão... Meio que filhotão ainda. E ele caiu ali. Dentro do lago. E tava quase morrendo. Eu tinha saído. Minha mãe tirou de lá. E eu tirei ele aqui do viveiro. Tá dentro de casa. E eu vou ter que criar ele lá dentro de casa. Porque... Até ele começar a voar, né? Porque ele tava voando bem pouquinho. E não conseguiu sair do lago quando ele caiu lá. E aquele outro. Esse daqui, ó. Ele já caiu dentro do lago. Porém... Ele conseguiu voar e sair dele. E o outro é filhotão. Não conseguiu ainda. Portanto... Vou ter que colocar ele numa casinha ali. Que é tipo de gato. Sabe? Aquelas caixinhas de transportar gato. Aí eu vou colocar ele. Pra poder criar ele lá dentro de casa. E tá aí. Se passarem... Agora eu esperar. Dar filhote. E é muito bonitinho, velho. Então vamos que vamos. Vamos lá colocar. Coloquei aí, ó. Tá ali a aguinha dele. A comida. Né? Então... Tudo certinho. Agora vamos fechar a casinha. E vamos... Vou colocar ele dentro do meu quarto por enquanto. Então eu vou cuidar dele lá. Beleza? Tá lá, ó. Nossa, friquitinho. Bonitinho. E ele é bem mansinho. Então é isso. Então, galera. O vídeo foi esse. Se você gostou, clica no like. Se inscreva no canal. Pra receber vários e vários vídeos. Ative o sininho também, tá? Pra receber as notificações. Eu comecei agora, né? Com criação. Essas coisas. Toda. E o vídeo anterior é mais ou menos de como foi feito o viveiro. Tipo, não tem um passo a passo mesmo. Porque eu nem ia criar canal e tal. Mas soltei o videozinho lá. Corre lá e assiste. Beleza? Tamo junto. E quando sai filhote. Quando sai ovinho. Eu vou estar sempre trazendo novidades pra vocês. Um beijo. É nóis. Até o próximo vídeo.